Olá amigos, webs e espectadores do programa Sonhos. Sonhos é um programa muito especial para ajudar você a realizar os seus sonhos. Sonhos é um programa com toda a obra de Paulo Coelho. É um programa especial para você, com toda a cultura dos livros do escritor e mais, muito mais. Sonhos é um programa que vai levar sempre para você uma mensagem de amor, de esperança, de fé em Deus e principalmente em você ser uma pessoa melhor a cada dia. Sonhos é um programa muito especial que vai levar para você amor, paz, equilíbrio, esperança, autoestima e muito mais. Vai realizar os seus sonhos. E é claro, sempre com as mensagens de amor e de esperança e toda a cultura dos livros de Paulo Coelho. Não perca sonhos todos os dias aqui, eu e você, ajudando a realizar os sonhos. Eu volto no próximo programa, realizando sonhos para você. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá.